Mas a bola saiu. Bom, a outra que me faltava era a Mireia, né? Número 3. E o bloqueio de Cuba cresce nesta passagem. Está aí a Carvajal no meio da rede. E lá no fundo é Fernandes. Com a número 14, né, professor Paulo Lúcio? Então Cuba começa com Costa, Mireia, Esquerdo, Rega, Belo, Fernandes e Carvajal. Correto, Marco. 3 a 2 para Cuba, hein? De repente, 3 bloqueios fantásticos. 4 bloqueios fantásticos. 4 a 2. Carvajal. Pegando bem este ataque de entrada. Estava muito desequilibrado o ataque da Lamosa. Ana Flávia outra vez.